E aí pessoal, Vapicara aqui, Vapicara é a Vipicara, Capivara, Capivira Olha só, tem os Shin tudo, tem os Shin Sonic, Shin Sombra, Shin Caldas, Shin Tornozelo Knuckles virou tornozelo mano, tá bom, vamos ver do que que se trata esse joguinho Ui, legal É, eu tenho que fugir do Sonic grandão, Shin Sonic Tem um contadorzinho aqui em cima, vamos ver se eu consigo ficar 100 segundos sem ser pega pelo Shin Sonic Eu sou só uma capivara gente, e que que você tá fazendo aí? Ih, ih, tem um Sonic gigante, ele pegou, ele pegou meu amiguinho Não, amiguinho, ele tá vindo atrás de mim Ah, 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 não, Sonic, não, o que que você fez, meu filho? O que que você é? O que que você se tornou? Eu não sei, só sei que você tá correndo atrás de mim Eu não tô nem correndo, eu tô andando, porque eu não sei correr nesse jogo Eu não sei correr, eu só sei andar, e ele tá andando atrás de mim Eu acho que ele não quer me pegar Ah, cacilda! Eu acho que ele não quer me pegar Eu acho que ele quer fazer amizade comigo Ele quer que eu mostre onde estão os meus amigos aqui do jogo Então, vamos procurar amiguinho, Shin Sonic Yeeey Nossa, você é barulhento, hein Amiguinho! Ali mais amiguinho, Sonic Ali mais amiguinho, Sonic Por que que você não foi atrás dele, Sonic? Ah, ah, ah Por que que você tem que vir atrás de mim, Sonic? Por que, Sonic? Só porque eu sou uma capivara, eu não tenho caudas, eu não sou Tails Eu não... Olha ali, amiguinho, me ajuda! Tá atrás do negócio, ele não me ajuda Cacilda Me ajuda, por favor! Alguém! Alguém! Me ajuda, não, ele se escondeu, ele não me ajudou Almoço com o quadro, almoço com o quadro Acho que desistiu O Sonic desistiu E eu já completei 100 segundos Vamos ver se eu consigo completar 200, hein E bem cuidado Assim que se corre Oh, tem como correr nesse jogo Eu não sabia Agora eu vou correr Tô correndo! Sou uma capivara rápida! Capivara Sônica! Tem que tomar cuidado pra não... Pra não encontrar o Shin Sonic Eu tô aqui correndo, né? Oh, eu tenho uma lanterna! Pra que serve a lanterna? Pra nada, né? Porque já tá bem iluminado Ah, não, a pessoa atrás de mim tá iluminado Tudo bem, não tem problema Mas já tá bem iluminado Dá pra ver bem Eu acho que não dá pra ele se esconder muito Essas luzes vermelhas me ajudam Uh, eu acho que pior do que saber Onde o Shin Sonic tá escondido É não saber onde o Shin Sonic tá escondido Porque se você não sabe Qualquer coisa vai vir Olha o Sonic de verdade! Sem ser o Shin Sonic, o Sonic mesmo Então, continuando Se você não sabe de onde ele tá vindo Você não tem como se preparar Não tem pra onde fugir Não tem nada Eu só sei que... Tá vindo Tem ele Mas eu não sei da onde que tá vindo E 200 segundos! Consegui aguentar 200 segundos com o Shin Sonic Ele não me pegou por 200 segundos! Yeah! E eu sou só uma capivara Eu acho que eu sou uma super capivara Uma capivara Sônica! Imagina a Shin capivara? Não, eu acho que ia ficar muito assustador Apesar que o pessoal desenha o Shin Tails igual o Shin Sonic, né? Mas o Shin Tails não é igual o Shin Sonic O Shin Sonic cresce, né? O Shin Tails não O Shin Tails ele se duplica! O Shin Sonic! Agora eu tô sem correr Agora eu só posso sair correndo Ele tá correndo atrás de mim Ele tá correndo Ele tá mais rápido Por quê? Amiguinho, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda, amiguinho do quadro Me ajuda, amiguinho do quadro Ele ainda tá atrás de mim Ele ainda tá atrás de mim Gente! Alguém! Não tem ninguém Nesse aqui eu só tô sozinha Ainda bem que eu posso correr infinito aqui Porque se fosse na vida real Eu já teria sido capturada Porque eu não consigo correr na vida real Eu sou tipo um Korg Eu tenho as pernas curtas e um bundão Então não dá pra correr Tipo, não dá Uma vez eu saio da de Olé, Shin Sonic! Olé! Eu sou uma super capivara mesmo Eu sei dar olé no Shin Sonic Tamanho de Shin Sonic E eu dei olé Por quê que ele não foi atrás do outro? Ele tá atrás de mim toda hora Por quê? Não! Trezentos segundos! Trezentos segundos! Fiz trezentos segundos Escapando do Shin Sonic E ele ainda tá atrás Ele ainda tá atrás Ele tá escondido Ali! Ali tem mais gente! Ele pegou duas pessoas! Que que eu fui? Eu acho que Eu acho que Ele não tá mais atrás de mim Tá sim! Tá sim! Tá sim! Não! Agora Agora ele não tá mais Mas eu vou continuar correndo Não importa Não importa Ele tá ali Ele pegou mais pessoas Eu vi gente gritando Tipo Aí ele Será que eu vou pra quatrocentos? Não sei Mas eu não vou parar de correr não Vou continuar correndo Quero nem saber Quatrocentos Vamos lá Ah Sem saída Vamos lá Cara Isso dá medo Dá medo de verdade Eu levei cada susto aqui agora Porque Putz Até o mouse foi pra outro lugar E aí Cara Que susto Que susto Ele é realmente muito assustador Eu tô escutando ele Eu escutei ele pegando alguém Eu tenho que ficar perto de alguém Porque aí se tem alguém Ele pode ir atrás de alguém Ou atrás de mim É melhor que ele vá atrás de alguém Quatrocentos segundos Vamos lá Será que chega quinhentos? Quinhentos segundos Vamos lá Quinhentos segundos E aí É Eu não sei o que eu faço Eu continuo o vídeo Quinhentos segundos Vamos ver Sem sair daqui Eu já vim pra cá Vamos continuar correndo Continuar correndo Porque Não é pra encontrar o Shin Sonic Mas é também pra saber onde que ele tá Pra evitar o lugar que ele esteja Cadê? 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 Vai capivara Vai capivara Cap power Cap power Vap É Capivara ou va Ai Olha ele ali É capivara ou vap cara Vap cara Capivara Pode ser capivira também Porque meu nome é vi Pode ser capivira Uh Esses corredores são bem Uou Aqui tem saída? Aqui não tem saída Melhor não vir pra cá Vira aqui Será que Quinta segundos Estão indo pro outro lado Eu vou pro outro lado também Não quero saber não Estão fugindo de que? Eu tô escutando ele Mas eu não tô vendo ele Mas eu escuto ele Eu escuto pessoas gritando E ele E eu não quero encontrar ele Eu quero que ele fique longe Eu quero que eu não saiba onde ele tá Mas eu quero saber onde ele tá Ao mesmo tempo Eu sou uma capivara dupla Uma capivara bipolar Dúbia Estamos indo pra quinhentos segundos Quinhentos segundos sem ser pega pelo Shin Sonic Agora E... Hum... Hum... Pra onde eu vou Tem três coisas Eu vou ficar olhando aqui Quem sabe É... Hum... Hum... Vamos por aqui É... Aqui tem saída? Não Não tem saída Toda hora eu fico indo pra esse lugar sem saída Se eu encontrar o Soniczão Shin Sonic E esse negócio sem saída aí Eu tô ferrada Oi, amiguinhos Nossa, tem um Shin Sonic pequenininho Mas ele não pode fazer nada Ele é só um Shin Sonic pequenininho Acho que ele comprou a skin com Robux, né? Que se compra Eu só comprei a minha skin de capivara com Robux Eu olhei lá e falei Hum... Skin de capivara Eu amei Eu tenho uma bonequinha que se veste com cabecinha de cogumelo Igual eu me visto na vida real Mas eu gostei da capivara Então eu tô usando a capivara A capivara é simpática A capivara é de boa Com todos E eu quero ser de boa com todos Apesar das pessoas estarem não de boa comigo Mas eu quero ser de boa com todos Mas tudo bem A vida é isso Tem pessoas que tão de boa Tem pessoas que não tão de boa E eu tô filosofando no meio de um labirinto Sendo perseguida pelo Shin Sonic Indo pra 600 segundos Eu tô escutando ele Mas eu não tô vendo ele Eu acabei de escutar ele pegar alguém Que ele faz... Ai faz alguém Pegou alguém Pegou mais alguém Ele tá vindo daqui Ele tá aqui Não Eu levei o susto E eu bati a cara na parede Esse foi o susto que eu levei Quando eu vi o negócio atrás de mim E ele ainda tá atrás de mim Ele vai ficar atrás de mim agora o tempo todo Vamos achar amiguinhos pra ele pegar E aí ele não me comer Amiguinhos Oi amiguinhos Por favor Sonic come eles Não eu Ó um foi Dois foi Três foi Ele tá atrás de mim ainda Ele quer carne de capivara Ó tem dois aí Tem dois aí Tchau gente Ele não pegou os dois Ele quer eu Ele quer eu Ó tem mais dois aqui Não pegou Vou pegar Jin Sonic Contra Jin Sonic Fugiu também Bom Bom Dois pegou Já tô ficando amiga do Jin Sonic Já tô ficando amiga também Tanto tempo aqui Eu já tô quase ficando amiga Não tô não Não tô Ele tá atrás de mim Ele quer também comer Porque ele come os bichinhos né Por isso que ele cresceu assim Aí ele comeu carne humana Isso é na crop Na creepypasta dele Que ele ficou desse jeito Porque ele começou a comer carne humana Porque antes ele comia só os bichinhos Que o Robotnik colocava nos robôs Aí Aí E Olé Jin Sonic Uh Defende Tapareu Não Não defende não Porque foi olé Por baixo das pernas dele E eu tô indo pra 700 Em uma posição Não muito agradável Porque O Jin Sonic Tá correndo atrás de mim Eu tô vendo as mãos dele Eu tô ouvindo ele Tá tudo tremendo E tá Eu não sei fazer esse efeito sonoro Sonoro Efeito sonoro Cadê todo mundo Todo mundo fugiu Olé Olé Shin Sonic Olé Tô dando cada olé nele Que da próxima vez Eu vou jogar futebol Ao invés de escapar do Shin Sonic Ali todo mundo Ali todo mundo Vai Shin Sonic Pega eles Não pega eu Pegou um só Pegou um só Pegou dois Três Quatro Mas eu tô aqui Indo pra 800 segundos Sem ser pega Pelo Shin Sonic Vamos lá Vamos lá Será que eu consigo mil? Vamos ver se eu consigo mil Olha ele ali Não Quero não Posso não Aqui não é sem saída Aqui tem saída ainda Aqui tem saída Eu tô acho que andando em círculos Tô rodando só um quadrante Aqui E é isso aí Gente O Shin Sonic pequenininho Tá aí Shin Sonic pequenininho O Shin Sonic grande Não pega né É filhotinho Filhotinho dele É nenê Indo pra 800 segundos Ufa Tô até cansada De tanto correr Aqui nesse labirinto Procurando Procurando e fugindo Ao mesmo tempo Ah ele ali Ah ele ali Gente 800 segundos 800 segundos Sem saída Acho que se eu ficar Correndo Eu não sei o que é melhor Você ficar correndo Ou você ficar parada Olhando pra que lado ele vem Eu tô correndo Eu posso ir andando também E só sair correndo Na hora que ele aparecer Eu escutei ele pegando gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escuta ele Olha ele ali O desespero De uma capivara Que não quer ser comida Pelo Shin Sonic É um desespero Muito Desesperado Porque os outros bichinhos Ele já comeu tudo Agora só falta o Knuckles Pra parar ele E salvar a humanidade Porque ele já virou O Godzilla Sonic Na Creepypasta Eu quero que saia mais Vídeos dessa Creepypasta Porque é muito legal Eu gostei E aí tá todo mundo Fazendo vídeo do Shin Sonic Até eu Que é legal a Creepypasta É maneira Diferentona Todo mundo tava Acostumado com o Sonic EXZ né E eu não gosto muito Do Sonic EXZ Porque é uma Creepypasta Muito igual as outras Ah um Sonic amaldiçoado Que tava dentro de um Uma fita estranha Um CD estranho Não lembro o que que era Mas esse aqui é mais legal Porque dá pra saber Que é ficção Mas é uma ficção de terror E é muito mais Mais da hora Ó Já fui pra 900 segundos Hein Será que vai mil segundos Os amiguinhos estão aqui Eu não quero ficar muito junto deles Não agora Não agora Porque Não sei porque na verdade Amiguinhos Volta aqui Cadê vocês Eu estou me sentindo Muito sozinha Aí eles ali Oi amiguinhos Eu vou seguir o Sonic De verdade Não o Shin Sonic Será que eu sigo ele mesmo Acho que eu vou seguir Eu acho que ele Ele já foi pra algum lugar Que eu não sei qual foi E eu me perdi Alguém foi pego Não é bom eu seguir Não é bom eu seguir Nada bom Ô Lili ali Eu tenho que conseguir Completar mil segundos Pegou mais dois Ih Ih Será que eu vou conseguir Mil segundos Sem saída Sem saída De novo Olha o Sonic Pegou mais alguém Agora o Sonic Tá me seguindo Eu vou correr bem rápido Pro Sonic não me seguir Mas ele é o Sonic Ele corre mais rápido Consegui mil segundos Mil segundos Mil segundos Eu consegui escapar do Shin Sonic Por mil segundos Não vou colocar musiquinha De Vitória Porque senão vai dar copyright Mas vamos lá Quero ver dar copyright nisso agora Olha o Sonic Ó o Sonic tá me seguindo Minha mãe Cara de pau Cara de pau Tudo bem Agora eu vou seguir o Sonic Ele tava me seguindo Agora eu vou seguir ele Bem de longe Porque se ele encontrar o Shin Sonic Aí eu posso sair correndo Essa é uma boa estratégia Que que ele voltou Ah ele tá me chamando Eu acho Ah e aonde você tá indo Tá bom Eu vou atrás de você Eu tô escutando ele Tá bom Esse cara tá voltando De não sei onde Eu vou voltar Pra não sei onde também Pra onde que eu vou Eu tô escutando ele pegar pessoas Eu tô muito nervosa Corre 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 Ó Mil e 100 hein Mil e 100 Oh yeah Mil e 100 Encontra o Shin Sonic Será que vai mil e 200 Só vendo para saber Olha o Sonic Outro Sonic Tem dois Sonics E um Shin Sonic gigante E ele tá ali Tá todo mundo indo Pro lugar errado Gente Daqui a pouco eu vou escutar Eu que não vou ficar lá Pra ver Aí ó Aí ó Ele tá atrás de mim Agora não tá mais Mas eu vou sair correndo Porque vai que ele esteja Alguém passou por mim Onde eles estão Onde eles estão indo O que Onde eles estão indo Esse cara foi pra cá Não Para de me chamar pra coisas Eu tô fugindo do Shin Sonic Olha ele ali Quero não Quero não Quero não Obrigado Eu vou seguir o Sonic Sonic Não o Shin Sonic Tô escutando Ele tá ali Quero não Tô indo pra mil e 200 E Mil e 200 Ai é Mil e 200 Será que eu chego a dois mil? Acho que eu chego a dois mil Hein Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não é uma situação Muito pra comemorar ainda Porque estou só em mil e 200 E dois mil Falta oitocentos Oitocentos segundos Que eu preciso não Você pega E ele é muito assustador Gente Eu levei cada susto Aqui agora Quase caí da cadeira Será que ele tá vindo daqui? Como que aquela galera se escondia? Eu não achei nada Nenhum lugar pra se esconder Assim que nem o pessoal Tava se escondendo E deu certo O esconderijo deles Eu não sei como que faz Se eu pudesse me esconder Mas se bem que eu acho Que esconderijo não funciona Toda hora Se não Todo mundo ia ficar só no esconderijo E o Shinsonic ia ficar Ei gente Vamos jogar joguinhos E não Todo mundo Escondido Atrás do negócio Tá todo mundo Vindo pra cá Eu que não vou pra lá Não Obrigada Vou vir pra cá mesmo Tá todo mundo correndo Significa que o Shinsonic Tá pra lá Então eu vou Aqui é sem saída Não gente Não vai É sem saída Gente Eu sempre vou Pro sem saída Ele pegou mais uma pessoa Ai gente Ele pegou mais uma pessoa 1.300 Eu nem vi 1.300 Tão desesperada que eu tô E E Cadê ele Tô escutando ele Cadê Pegou mais alguém Ali tem pessoas E ele E ele tá ali Ele tá ali Não Gente Não quero não Tchau Sai fora Cadê Cadê Eu não tô vendo ele Onde que ele tá Ali tem pessoas E ele tá ali também Quero não Não Valeu Ele tá atrás de mim Eu posso parar não Não Ele não tá atrás de mim Por que eu tô escutando O barulho dele Eu tô escutando ele Eu tô escutando ele pegar as pessoas E eu não posso fazer nada Ai Isso me deixando tensa Ai ele ali Tchau gente Tchau Vou ficar aqui não Ele pegou o cara Ele tá atrás de mim Não 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 1400 Não 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 Quero não Posso não Quero não Sai fora Não Sai Sai E aí Agora Pra onde eu vou Ele tá atrás de mim Eu não acho ninguém Pra despistar ele Eu tô vendo a boca dele Eu vou morrer Não Aqui Não É sem saída Ainda bem Ele tá correndo atrás de mim Pior é que ele tava correndo atrás de mim antes Mas parece que quanto mais tempo eu fico aqui mais nervosa Eu fico É sem saída Não Ele me pegou Ele me pegou Então gente Depois de tudo isso Ficamos por aqui E até o próximo vídeo Falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri